Bem-vindos à Rota do Leite! Bem-vindos à Holanda Brasileira! Posterado um dos maiores museus a céu aberto do Brasil, o Parque Histórico aqui em Carambeí tem mais de 100 mil metros quadrados e é um projeto sociocultural que tem o objetivo de resgatar a memória dos primeiros imigrantes holandeses que vieram para cá. Hoje a gente vai visitar agora de manhã esse parque, lembrando aliás eu vou contar duas mentiras, a primeira delas é assim, não estamos na Holanda apesar de parecer e a segunda é que a torta holandesa que você come é uma farsa, não é a torta holandesa verdadeira, essa foi criada lá em Campinas, a torta holandesa verdadeira nós vamos comer hoje aqui no Parque Histórico. Não tem jeito, você olha para o muinho de vento, o que vem na cabeça? Holanda. Essa tem uma conexão assim, tudo que quando a gente olha para a Holanda é que nem olhar para a tulipa, a flor nacional, você olha para uma tulipa você pensa na Holanda, apesar da tulipa não ser originária da Holanda, diga-se de passagem, mas ela é da Ásia. Você olha para um muinho de vento, você na hora vem a cabeça, até porque muitas empresas aqui que são holandesas no Brasil usaram e abusam da figura dos muinhos de vento. Os muinhos de vento tem diversas funções lá na Holanda, uma delas, a Holanda está abaixo do nível do mar, é tirar a água do mar, que louco isso, usando a força dos ventos. E falando em força dos ventos, que aproveita, olha só o vento que faz aqui, não estamos na Holanda, mas está ventando muito hoje, é usar a força dos ventos, assim como usar a energia solar, é um princípio de geração de energia sustentável. E os caras já estavam fazendo isso há muito tempo, nós vamos conhecer aqui dentro do Parque Histórico, essa casinha aqui, que é a Casa da Sustentabilidade. Tudo aqui foi feito de uma forma sustentável, vamos entender um pouco melhor o que significa isso. Bom, para começar, tudo que é de madeira aqui, é de madeira ou reciclada ou de reflorestamento. E o reaproveitamento dos materiais, você vê que a gente consegue usar todos, desde, por exemplo, todo o ferro que está aqui, vem de ferro velho, pneus de borracha, cordas também, que iam ser descartadas, toda madeira. material que iam ser dispensado e que foi montado, olha só, os azulejos. Um aparelho de azulejo, só que com caco. Cama feita de ferro. Agora, o interessante aqui é a energia. Então, são duas coisas aqui que a gente consome da natureza, a gente tem que tirar da natureza de alguma forma. A matriz brasileira de energia, ela é fundamentalmente hidrelétrica. Então, a gente altera todo o ambiente para montar uma usina, alaga porções inteiras de floresta que tem animais vivendo lá, para poder montar os lagos, para poder controlar a questão do acionamento das turbinas. Então, pensa que a gente tem aqui duas fontes maravilhosas. Os ventos, como a gente falou, os moinhos já é uma forma de captação de energia elétrica, de transformação de uma energia em outra energia, que é a elétrica, a apelação dos ventos. E outra é a solar. Aqui, essa casa, ela tem painéis solares e ela capta a luz do sol e transforma ela em energia e armazena em uma bateria. A água aqui dessa casa foi planejada, como um telhado, um telhado, esse estilo holandês é bem caidão. Então, a água toda que escorre é captada por calhas que vão para dentro de um tanque, que passam para uma filtragem e depois voltam através de uma bomba que vem da energia elétrica solar para ser usada no chuveiro, pia do banheiro, aqui na descarga. Então, assim, o modo da gente estar deixando de desperdiçar. Nós vamos agora dar uma volta. Eu falei da torta, falei da comida aqui. Eles têm um monte de petiscos próprios aqui da Holanda que trouxeram nessa... Nós estamos aqui no centro dessa história que esses passam. Nós vamos conhecer um pouco da história desses imigrantes, que não foi fácil. Eles vêm para cá com uma promessa e não foi exatamente do jeito que foi prometido. E também, todos os costumes que eles trouxeram, nada melhor do que você conhecer um povo do que pelo estômago. Adolfo Loz nasceu em 1926. E ele, desde criança, gostava de capturar insetos, especialmente borboletas, mas não somente. Também capturava besouros. E o negócio dele era colecionar essas borboletas, esses besouros. E com o tempo ele aprendeu o trabalho de fixação e de preservação dessas borboletas. O que é muito importante até para os próprios estudos desses insetos. Vocês sabem que a borboleta, a grande parte do tempo delas vivem como larvas. E elas se alimentam de folhas até se transformarem nesses insetos salados. Nesse processo chamado metamorfose. E aí elas têm um único objetivo, que é se reproduzir e morrer. Após cumprir esse objetivo nobre, que é passar os seus genes adiante, elas morrem. Então a vida de um inseto, do inseto alado borboleta, é muito curta. E aqui, no Parque Histórico, eles têm uma das casas e das exposições que eles têm, é justamente de Adolfo Loz, que usava, inclusive, essa ferramenta, essa rede aqui de captura, é original daquela época. Vamos conhecer esse trabalho dele, que está preservado aqui. Tem exemplares que estão preservados aqui já há 80 anos, cara. Aquele meu jeito, mas deixa eu ver aqui. Normalmente a gente chama de borboletas, aquelas que a gente enxerga durante o dia, e de mariposas, aquelas que a gente enxerga durante a noite. O cara era muito organizado e metódico. E os exemplares estão perfeitamente preservados. Pensa que tem alguns que têm mais de 80 anos de... de existência, enfim, como já estão fixadas há mais de 80 anos. Possivelmente, até pela ação do homem, hoje em dia algumas dessas espécies talvez nem existam mais. Então, essa demonstra a importância de você ter uma coleção biológica. É uma coleção biológica isso aqui. Com todos esses exemplares fielmente catalogados e preservados. Interessante. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. A vida não foi fácil para esses primeiros imigrantes holandeses que vieram para cá. Foi não. Foi prometido uma série de coisas pelo governo brasileiro e não foi cumprido. Vieram para cá muitos passaram fome. Por sorte, nessa época, estava sendo construído uma estrada de ferro para ligar Rio Grande do Sul a São Paulo para uma empresa inglesa, a Brazil Railroad Company. E aí o que aconteceu? Eles prometeram aos interessados ceder pedaços de terra, duas vacas, algumas sementes, para que esses holandeses, esses imigrantes, pudessem servir, através das suas plantações e o próprio leite, o pessoal que trabalhou na construção dessa ferrovia. Imagina, o holandês veio para cá com vontade de trabalhar, teve essa oportunidade e aproveitou. E foi construída toda uma história que hoje nós estamos em uma das maiores bacias leiteiras do nosso Brasil. Tudo começou nessa época. Olha o que é a importância da história, para a gente entender como é que a gente chega num lugar, a construção histórica que se passou. Carambeí é uma cidade que fica a 135 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba, e está inserida no que nós chamamos de Campos Gerais Paranaenses. Nós estamos aqui numa réplica, dentro aqui do Parque Histórico, que representa o que foi Carambeí até os anos 50, mais ou menos. Ana Paula, obrigado por nos receber, abri cedinho. A gente está gravando em pleno carnaval, senhoras e senhores, é um domingão de carnaval. Mas o carnaval parece que aqui não pegou fogo não, os holandeses não é muito chegado no carnaval não, né? Não, a gente até convida o público que quer fugir da folia, que vem para o Parque, né? Que venha descansar para cá. E faça uma imersão na cultura holandesa. E aí, como é que chegou, por exemplo, a se construir umas maiores cooperativas do Brasil de leite, que era Batavo, né? E depois, quem não conhece, a marca Batavo, né? E depois, foi ver, é daqui, é daqui, são dos holandeses aqui. E agora, enfim, ela é outra cooperativa, mas como é que funcionou no começo? Como é que eles resolveram se juntar? Qual que é a história deles? Então, quando eles vieram para aquela MBI, eles têm um tripé da imigração holandesa aqui, que é a educação, a religião e o cooperativismo. Chegando aqui, eles tinham pequenas fabriquetas de queijo e manteiga nas chácaras, e uma era concorrente do outro. Eles viram que se eles se unissem, eles conseguiram chegar mais longe. Então, eles fundaram em 1925 a cooperativa Batavo, primeira cooperativa de produção do Brasil. Começaram a fornecer leite para Castro, Ponta Grossa, Curitiba, até mesmo para São Paulo. Mais tarde, em 1947, já chegou o primeiro gado leiteiro da Holanda diretamente para o Brasil. Aquele que a gente conhece, aquele preto e branco malhadinho. Sim. Deixa eu te dizer uma coisa, começou da fome. Vamos para o restaurante. Você cuida disso? Coffee rice, vamos para lá. É? Entendi. Tem algo que eu até anotei aqui que eu quero comer, que é o poffertes. 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 Tem Poffertes. Tem Poffertes. Então, se tem Poffertes, eu estou feliz. Bora lá. Música Poffertes. O que é isso? Que hora boa, que hora tão feliz, queijinho colomial, tipo o que? Golda, lógico, os caras são holandeses, mano. Ah, e as famosas tortas que eu fui enganado a vida inteira, 50 anos de enganação. É, tudo bem, não tem 50 anos aquela torta holandesa que vende, mas como a gente falou, aquela torta holandesa não é a torta holandesa. Eu não sei como os holandeses não se revoltaram com isso. Ah, você fala sério, vamos ver se é do meu tamanho, ah, que coincidência feliz, é bem do meu tamanho, Edna, não acredito. Avisaram que eu vinha? Avisaram que eu vinha. Que máximo ainda de tamanho de madeira holandês, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Pofferts, 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 dá uma ok, eu vim conhecer os Pofferts. Eu nem sei o que você diz, que todo mundo fala em Pofferts, Pofferts, Pofferts. Coffee Heist, Coffee Heist. Nós somos do Coffee Heist, que é Casa de Café. Isso mesmo. Certo? E aqui dentro mesmo do parque, e a gente vai experimentar diversos petiscos. Vem, 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 que eu já estou vendo que estão chegando. Esse daqui é o croquetem de frango, que é um bolinho típico. Croquetem? Croquetem. Esse daí é o famoso betrballen. Betrballen. Isso, que é o bolinho de carne. Esse queijo, ele é uma produção, uma receita holandesa, ele é produzido aqui no norte do Paraná. A famosa lumpia, que é uma receita indonésia. E esse daí tem... Estou bom ouvir, companheiro. Está acertando, né? Estou viajado. Senhores, eu apresento a vocês o Pofferts. Aê! Sem dúvida, entendeu? Parece aquele jogo detetive. Por quê? Por exclusão. Como vieram duas pedaços de torta, não podia ser o Pofferts, eu sabia que não era uma torta. Então, esse é o famoso. Eu agora vou dar um taste nesse Pofferts. Doce ou salgado? Vamos lá. Não, é doce. Ah, sim. É doce. Aí eu vi já o... O formato. Ah, que é o feiteiro. Hum! E agora? Isso não é um apple strudel, né? Que é de maçã. Não, não. Isso é nata. Isso já é uma adaptação? Isso daí... Não, isso é uma receita holandesa. Isso é uma torta holandesa. Isso é uma torta holandesa. Oh, olha pra mim. Olha isso aqui. Mano, isso aqui... Isso aqui que vocês estão olhando, isso é uma torta holandesa. Você foi enganado a vida inteira. Sinto dizer pra vocês. Nossa. Isso é uma torta holandesa. Hum! Essa é a... Ah, pera um minutinho só. Que sorriu. Deixa eu curtir o momento. Eu poderia começar tudo de novo três vezes. Ah, é? Essa mesma gravação. Pena que é a primeira vez que a gente tá fazendo. Mas eu acho que não deu certo. Acho que não ficou bom. Que tal a gente fazer tudo de novo? Obrigado, queridão. Valeu por receber a gente, viu? Valeu. Obrigada. 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 Ainda aqui na bacia do leite, a gente saiu de Carambeí e veio até Castro, na verdade Castro Holanda, que é uma colônia aqui de Castro. Esse é o Hendrik, e esse é o Vellan. Dois filhos ou descendentes de imigrantes. Teu pai e avô, quem era holandês? A avô e o pai. Vó e pai? Maravilha. Escuta. Vaca holandesa. É isso? Isso. Ela nasceu na Holanda, ela foi criada na Holanda, mas hoje já tem vaca holandesa no mundo inteiro. A vaca típica, quando a gente pensa em uma vaca, a primeira vaca que vem na nossa memória é a vaca holandesa. Malhadinha, fofinha, bonitinha, com úlvira e gigante. Uma vaca holandesa dá quantos litros? A média hoje da propriedade aqui é 40 litros por dia. Três ordenhas. Três ordenhas. Mas elas podem chegar até 60, 70 litros por dia. Aqui a quantidade que elas estão dando agora, né? Essa deu 15, essa deu 17, só que isso você multiplica por três, né? Então essas vacas aqui é acima de 50 litros por dia. Vem direto da, literalmente da teta da vaca, vem pra cá. Vem pra cá. Daí chega aqui, já tem que baixar a temperatura pra 4 graus, né? Então o leite tá quente lá na vaca, tá na temperatura do corpo dela, né? Sim, e aqui já é resfriado. Isso, já é resfriado. Tem que resfriar imediatamente. Quanto mais, claro, se resfriar, menos a chance de ter contaminação. Elas se alimentam enquanto elas estão... Não. Tem essa opção, mas aqui na propriedade a gente optou por não colocar, porque a minha dieta volta no confinamento. No confinamento. A gente já tentou colocar a alimentação aqui, mas ela não quer sair de jeito nenhum. Ah, não vou embora, mas daí não vou. Eles são bem espertos. O movimento ajuda a deixá-las mais calmas também. Esse movimento é muito acionado. A holandesa é um animal mais dócil, né? Do que os giros, do que os segundos. Eles são mais dócil. E aqui na propriedade nossa... Manejo é tranquilo, né? Isso. A gente depreza muito por isso. Manejar sem muita gritaria, sem bater nelas, elas ficam bem nossas. Você pode entrar no meio do confinamento e acariciar elas, que elas respondem bem. Isso foi o convite? Pode dar. Tem quanto tempo? Nós temos duas semanas. Nossa, novinha de tudo. A primeira vez é chefe. Nardomogo, barumim Nardomogo, barumim Holanda, boa parte do país está abaixo do meio do mar Então é um país bastante mundo e frio, e esse calçado, como você viu, você mesmo colocou, ela é de madeira. E aí eles colocam dois ou três pares de meio de lã, que vão trabalhar no campo e podem passar o dia inteiro. É como se fosse a nossa bota de borracha, não é? Isso, só que a bota de borracha ainda, conforme o frio, esfria o pé. A madeira isola, então ela tem o pé quente aí. Essa aqui é uma réplica do moinho original, ela é cruzada um dos maiores do mundo hoje. Ela perde para alguns moinhos na Holanda, porque conta o tamanho do moinho, é a vergadura da pasta. De uma ponta até na outra. E aí quer dizer, ela gira lá e acaba girando todas as engrenagens aqui de madeira. Vem lá de cima e aqui todas as engrenagens de madeira. Tudo como um reloginho funcionando para acionar essa pedra que está aqui dentro. O objetivo é aqui. Vou abrir para vocês verem. Girar essa pedra. É, então a semente que vem lá de baixo cai aqui nessa mesa. Nessa mesa ela vai caindo proporcionalmente com a velocidade dentro das pedras. Lá embaixo eu aciono o mecanismo para abaixar essa pedra na outra. E aí ela vai moendo do centro para fora. E nessa canaleta ela corre onde vai ser aquela canaleta lá embaixo daí. Ela tem dois pares de pedras. Vocês estão vendo que tem um aberto aqui que a gente deixou para mostrar como é que é a pedra internamente. Ela pode trabalhar com os dois ao mesmo tempo. E aí ela tem uma capacidade. Tem os sucos que vão escorrendo. E aí ela tem uma capacidade de moer 3 mil quilos por dia. O que que tem de folklorico aqui? Tem três danças, folklorico, tamancos. Kloppendansen, como é? Kloppendansen. Os klompos são esses. Ah, esses são klompens. Tá. Esses são klompens. É para dançar com danças de tamancos. Sim. Então, os deprimos são os sectores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é um grupo folclórico, holandês, de Castrolândia, isso. Ah, então vamos falar algo bem simples, mas que dia maravilhoso. Parece que está xingando, mas não está. Está falando que dia maravilhoso. Depende de como vocês colocam. Não, que dia lindo, é isso mesmo. Bom, vocês vão dançar para a gente hoje? Vamos dançar. E essa roupa do menino, os meninos são o quê? Típica mesmo? Típica de Holandão. Que é uma região... É uma região da Holanda, uma província da Holanda. É uma região da Holanda, é isso? Isso. Vamos então... É com vocês agora, por favor. É com vocês agora. É uma região da Holanda. É uma região da Holanda. Alguma da Holanda. É uma regiãoLERimmung. É uma região da Holanda. É uma região da Cal. É uma região da Holanda. ※ É uma região da Holanda. E como sempre a gente gosta de terminar em alta, em alegria, afinal de contas viver é uma arte e a gente teve essa oportunidade de percorrer aqui essas duas cidades com essas características tão similares com essa, né, com essa imigração holandesa que deu essa característica, Brasil é isso, Brasil tem multiculturas, é um país único no mundo, cara. Brasil tem que ser, 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 Brasil tem que Legenda Adriana Zanotto